ROCKSTREAM! Fala galera da ROCKSTREAM! Hoje é um dia, um dia extraordinário porque a gente vai encher essa piscina aqui com slime! Esse pózinho vai transformar água em slime. É isso aí, será? Será que a gente vai conseguir, galera? Sim! Vamos rir! Vamos rir! Pera aí! Alguém vai ter que entrar nessa piscina? Eu acho que a gente pode fazer se a gente pode fazer uma aposta e aí quem perder pula na piscina! Então como é que vai funcionar isso? Primeiro a gente enche! Depois a gente vê! Primeiro a gente enche! Depois a gente vê! Solta a água! Primeiro a gente enche! Depois a gente vê! Primeiro a gente enche! Vamos lá! Olha os seus postos! Pode jogar já? É aqui? É no balde! É no balde? É no balde? É! Olha! Ai gente, acho que é legal isso! Tô gostando! Tô animada! Pode mexer com a mão? Pode jogar tudo? Mexe com a mão! Ainda! Eu também acoso! Eu posso já ir jogando aqui? Não! Pode sim! Tem que mexer bem! Pode! Calma Bia! Muito sem graça! A produção só deixou! Tá tudo pelotado! Agora você entra! Eu vou tirar toda a pescadinha! Eu também! Pode jogar? Pode jogar o vermelho também? A gente mexe aqui vai! Pode jogar o vermelho? Nossa! Olha o estado gente! Gente! Vermelho com verde daqui por! Verde com vermelho! Eu não me engano! É a mesma coisa! Mexe, mexe! Fora até aquelas bolinhas, sabe? É! Óbis! Posso jogar o meu? Pode! Olha a mãe! Olha essa! Olha ela! Mexe ele! Mexe ele! Mexe lá! Vai! Força! Gente! Uou! 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 Ela pode ficar bom! Vou jogar o meu então hein! Vai! Vai! Tá muito vermelho! Vamos jogar um verde! Me molhou! Vai! Me molhou! Então vou jogar o meu também! Vai! Mexe! Que coisa maravilhosa! Para de quem tem, Jop! Para de quem tem, Jop! Ô Gui! Vai ser devagar! Cuidado! Vai lá! Ela é um perigo! Sapateia! Caramel! Uuuu! Uuuu! Foi lindo! Ai, tá lindo! Ai, tem colorinho! Nossa! Até eu tô querendo a entrada de tão lindo que tá! Verdade! Gente! O que aconteceu? Chuta! Não voar, não! Não voar! Se voar! Gente, olha isso aqui! Tô, tô! Tô, tô! Tô, tô! Tô, tô! Tô, prova! Tchau! Tchau! Quer um buchinho que te reflete um pouquinho de pé? Você quer um buchinho que te reflete? Vou nada! Ah, todo mundo quer um pouco! Ai, que legal. Gente, olha a consistência! Aonde vai a consistência? Tá, vocês são tão consistentes! Olha, tá virando slime! Tô botando fé, hein? Tô, achando que vai virar! Tá virando slime! Vira, 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 vira. Não vai virar. Ainda não. Não, não, tem uma ideia. Acho que daqui a pouco vai virar. Vai, tem que ter tempo. Tem que esperar, tem que esperar. Vamos continuar mexendo aqui. E o desafio de hoje é o desafio da corrida dos balões. Quem estourar os balões mais rápido vence. Mas quem perder vai ter que entrar na piscina de slime. E olha só, vai ser o Alberto contra a Bia e o João contra a Gui. Preparados? Sim. Então, vamos começar por João e Gui, pode ser? Bora. Tá, beleza. Vai pra lá, meninas. Boa sorte. Suas marcas. Três, dois, um, valendo. Ai, minha calça tá caindo. Volta. Tem que estourar tudo. Gui ganhou. João. Minha defesa. Posso fazer um teste? Minha defesa, a minha calça caiu no meio do negócio. Não, não tem nada a ver. Com tudo. Testa aí, Vila. Testa. Não sei se é melhor. É melhor ir com um ou com dois? Com um. Pode testar não, hein? Não tem isso não. É, tô testando. Não tem teste. Vai testar em Bariloche. Bora. E agora, chegou a vez das meninas. Ai, medo. Eu acho que querem tanto tomar um banho dentro de slime no cabelo. Minha calça, a minha calça tá pronta. Bom, preparadas? Sim. Então, vamos lá. Três. Calma, calma. Vai. Dois. Um. Já. Ah! Ah, a minha tá soltando. Ah! Aperta! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ela soltou. Olha como tá o meu elástico. Acho que alguém vai ter que sujar as cabelas. Não, não. Olha só. Gente, olha como tá o meu elástico. Soltou o balão. Soltou tudo. Cada um foi pra um lado. Você tem que estar preparado que der e vier, entendeu? Bom, então, Joãozinho e Bia vão ter que encarar a banheira de nós. Eu exijo revanche, Bia. Você me acha que não merece uma revanche? Eu acho. Não acho que não. Eu acho que não. Não é justa. Então, partiu, né? Chegou o grande momento do dia. Preparados, perdedores? Só queria falar que foi injusto, tá? Não, foi injusto. Não fizeram a prova direito. Meu barbante soltou. As mãos foram do caralho pra um lado. Não teve um teste pra saber se a calça tava caindo. Mas tudo bem. Eu não vou fazer muito caso. Não, a petida tá aqui. Olha o que eu falei. Gente, gente. Tá seco. Tá seco. A gente tá bem bonita, né? Ah, não entrou. A gente vai pra lá pra entrar de corredor. Preparar para a entrada dos nossos atletas. A gente vai fazer um salto ornamental. E eles se preparam agora para a manja de salto e essa dupla dinâmica. Não vai dar dinâmica. Ah, não é nada. Cuidado pra não desculpear, hein? É um nada de desculpear. Ó, ó. Vai, Lobby. Nada sincronizado, hein? Quero ver a presença do Pascal. Vem, Jota. Três, dois, dois. Vai. Ai. Pula. Mergulha, mergulha. Mergulha. Agora é mergulha. Agora é mergulha. Embora eu acho que tu passou bonito, você ia falar, gente. Mergulha. Era água e aquecida na piscina. Vamos, Jota. Você tá esquiando? Gente, é uma. Esquiando. 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 Eu pulo aí, hein? Não, não, né? Vai. Eu pulo aí, hein? Eu pulo aí. É. 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 Tenta, senta, rola, rola, mate. Vamos tomar uma igreja! Tá bom? Mergulha, 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 mergulha. Aí! Eu tava com a sala de você. Olha aqui o slime, olha o slime. Ah, que delícia. Olha essa mão aí toda suja. Para, gente, deixa para cá. Para, a gente tem que tomar banho de lama. Aqui a gente tem que tomar banho de lama. Vai fazer pele pra minha pele, pra ficar hidratada. Cuidado! Pega uma canequinha aí, gente. Que canequinha? Erro, hein? Tá bom o banho? É muito bom tomar banho de banheiro, né? A Bia tá relaxando que é uma vantagem do meu trabalho. Mergulha, mergulha. João, dá um mergulha pra gente. Vai, João, dá um mergulhadão. Dá pra mergulhar no tempo é direito pra isso. Tá gelado, né? Deixa eu te dar um. Sentir live. Sentir live. Sentir live. Olha. Vai, gira assim, gira, gira, gira. Tá ótimo. No final de tudo eles gostaram. Ai, pera, não dá uma peça aí pra ver quem achar primeiro. Ah, tô tonto. Vergonha. Vergonha. Não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada. Olha. Gostaram, então? Eu tô fazendo uma movimentação estranha. Ó, vou jogar essa tampinha e feche os olhos. Quem encontrar primeiro vai ganhar um prêmio. Vai, fecha os olhos e... Gente... Não tem ninguém que vai fechar. Bom, gente, não é isso. Gostaram, gente, da banheira de vibe? Gostaram? Gostei. Eu adorei. Fizemos uma nota. Não é que me adora pra gente? Não, também. Não, amiga. Fiquem bem. Eu vou te mergulhar aí. Vai, vai, vai. Eu vou te mergulhar aí. Sai, sai, sai. Não tem nem a mão pra abraçar. Gente, sabe? Quem sabe? Deixa eu tirar a gente daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.